Eu sou extremamente tímido, então eu sou mais calado que ela, isso naturalmente. Eu sou mais ou menos, sou um pouco mais desinibida. Eu tomei a iniciativa, porque senão acho que por ele estava até hoje, 11 anos depois, indo ao cinema, sem acontecer nada. Eu era a grávida mais desencanada do mundo, eu não percebia nada. Eu pensava, nossa, eu tenho que entrar em trabalho de parto, porque eu não vou perceber que o neném está nascendo. Minha mãe já tinha vindo para São Paulo para ficar comigo, caso ela nascesse, eu já estava de 38 semanas. E aí estava tudo bem, eu e minha mãe resolvemos ir ao cinema. Bom que ele fique estudando, calma, em casa a gente vai. No meio da sessão eu comecei a sentir umas dores. As dores foram aumentando, eu achando estranho, comentei com a minha mãe também, mas ela não sentiu nada quando me teve, então para ela era normal. Cheguei em casa, 7 da noite, 7h20, a bolsa rompeu. Se fosse um filme mais demorado, ela tinha nascido no cinema. Eu quase nascido no cinema. O Kinoplex fez parte da história da nossa família, e a gente nem precisou de muito esforço para passar isso para ela. Desde a primeira vez que ela veio ao cinema, ela se encantou e agora ela quer sempre.